Se você chegou até esse vídeo é porque tá interessado em adquirir o aplicativo Meu Velho Rico, mas tá com dúvidas, né? Não sabe se ele realmente funciona, se ele realmente paga. Então eu vou te esclarecer tudo isso e vou aproveitar também pra te deixar aqui um alerta muito importante sobre ele. Eu vou deixar esse alerta, pessoal, pra evitar que vocês percam o seu dinheiro e pra evitar também que vocês fiquem aí frustrados caso decidam comprar e utilizar essa ferramenta. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar aqui a decidir se realmente vale a pena ou não comprar. E, gente, eu já vou de cara deixando esse alerta que é exatamente pra que vocês tenham muito cuidado, muita atenção com o local onde vocês vão fazer a aquisição desse aplicativo, tá? Pra quem não sabe, o Meu Velho Rico, ele tem um site oficial e ele só é vendido por lá. Mas como tá de fato fazendo muito sucesso, como tá sendo muito procurado, infelizmente tem casos aí de pessoas que usam de má fé e que clonam, né, páginas oficiais e saem por aí divulgando links clonados na tentativa de aplicar golpes. Então tomem muito cuidado com isso. Eu sempre gosto de deixar esse alerta pra que antes de você fazer qualquer aquisição pela internet, você sempre se certifique de que está adquirindo aquilo pelo local correto, pelo site correto. Mas, gente, afinal, né, agora o que de fato é esse Meu Velho Rico, como ele funciona, como que você pode faturar com ele? Gente, o Meu Velho Rico é basicamente um aplicativo onde por lá você vai conversar com outras pessoas, geralmente pessoas mais velhas. É um aplicativo que já existe em outros países, funciona muito bem lá fora, mas como tudo chega aqui no Brasil um pouco mais tarde, isso acaba gerando um certo receio nas pessoas, né? Receio em relação à exposição, desconfiam se realmente funciona e é normal pensar tudo isso. Mas, pessoal, posso garantir aqui a vocês que lá é tudo muito tranquilo. Você se cadastra e passa um tempo conversando com outras pessoas, tá? Pessoas de mais idade, pessoas mais carentes, elas estão ali no aplicativo exatamente porque são pessoas mais solitárias e estão passando por alguma situação difícil, né? A perda de um membro familiar, o fim de um relacionamento. Gente, não tem nada de grave, tá? Você não precisa estar mandando fotos, não precisa se expor, não precisa mandar nudes. Inclusive, o aplicativo, ele tem muitas regras, tá? E caso você esteja ali conversando com alguma pessoa e essa pessoa esteja descumprindo uma das regras, você pode se sentir à vontade para denunciar. O que prova que, de fato, o aplicativo é um aplicativo muito seguro. E o melhor, né, gente, é que você vai estar conversando com essas pessoas, ajudando essas pessoas e recebendo por isso, tá? Você vai basicamente ganhar, né, faturar pelas horas trabalhadas, tá? Quanto mais diálogos você vai desenvolvendo ali no aplicativo, maior o seu faturamento. Só fiquem atentos, tá, à questão da expectativa que vocês vão depositar nesse aplicativo. Não vai adquirir, pessoal, achando que vocês vão ficar ricos, achando que esse aplicativo vai deixar vocês milionários porque ele não vai. Tem relatos aí de pessoas que faturam cerca de R$80,00, R$100,00, até R$150,00 no dia, que, por sinal, né, gente, é um excelente faturamento. Mais rico esse aplicativo não vai te deixar. Porém, se você está, assim, buscando algo que te permita ter uma renda extra, com certeza ele é uma ótima opção. E antes que vocês me perguntem, claro, eu já estou deixando aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do aplicativo Meu Velho Rico, tá? E, gente, não posso deixar de frisar, tá, que as vagas pra esse aplicativo, elas são limitadas, tá? Tem uma quantidade de vagas certas, então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, tá? Garante logo a sua vaga, que eu tenho certeza que você também vai ter excelentes resultados. E, pessoal, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E, claro, caso tenha ficado qualquer dúvida, fica à vontade. Deixe a dúvida aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder vocês.